O pronunciamento foi feito pela Secretária de Saúde de Entre Folhas, Renata Barbosa, e a médica Gleice de Oliveira, nesta quarta-feira. Segundo a responsável pela pasta, a renovação da receita será feita após avaliação médica todas as terças-feiras, a partir de meio-dia. A medida tem como objetivo inibir a automedicação. Conforme Renata, uma pesquisa feita no município apontou uma porcentagem preocupante de automedicação. A renovação de receita será através do profissional médico, através da consulta médica, e será realizada todas as terças-feiras, a partir do meio-dia, aqui no PSF. A Gleice vai explicar para vocês aqui a importância da renovação da receita pelo profissional médico, porque foi feita uma pesquisa no nosso município há um tempo atrás, que estava tendo muito índice, a porcentagem muito alta de automedicação. As receitas, elas continuaram sendo renovadas, né, mediante uma consulta médica, o paciente será reavaliado novamente, né, e aí a gente vai estudar com o paciente, se vai continuar com a mesma medicação, se vai ser necessário introduzir novas medicações, ou até mesmo retirar essa medicação, porque o paciente, às vezes, ele esquece, né, que ele tem que passar por uma consulta periódica, ele tem que ser reavaliado, né, a cada ano, né, para poder garantir que a doença que ele tem, né, está sendo tratada de uma maneira correta. E existem riscos, né, da automedicação, e às vezes o paciente chega aqui e fala, ah, eu quero tomar, fazer uma receita de uma medicação que o meu vizinho tomou, que foi bom para ele, né, e de repente a gente estava renovando essas receitas, né, sem conhecer a história do paciente. Então, pelo bem da população, a gente decidiu que fosse assim. O uso inadequado de remédios pode trazer consequências sérias para o paciente, como reações alérgicas, intoxicação, dependência química e em casos mais graves, e até a morte. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a partir do ano que vem, a pasta reforçará o trabalho de prevenção de doenças. O trabalho dos agentes de saúde e do médico da família será ampliado. Sendo assim, pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção serão atendidos em casa. A equipe de saúde ressalta que o novo procedimento foi adotado exclusivamente para a proteção da população.